Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Banco Central mantém a previsão de expansão da economia e avalia que os investimentos terão destaque na retomada do crescimento com juros baixos. As projeções estão no relatório trimestral de inflação divulgado em Brasília. Crescimento em alta e inflação em baixa é o que prevê o Banco Central para o Brasil em 2018. Segundo o relatório trimestral de inflação, o produto interno bruto, que é a soma de tudo que é produzido pela economia do país, vai crescer 2,6% este ano. Para a inflação, a expectativa é que ela feche 2018 em 3,8%, número menor que o previsto anteriormente, de 4,2%. O Banco Central detectou ainda que há uma melhora na trajetória favorável nos índices de confiança dos empresários e uma redução no endividamento das empresas no sistema financeiro. O banco tem flexibilizado a política monetária e, na última reunião do Copom, reduziu a taxa básica de juros à Selic para o menor patamar histórico de 6,5% ao ano e já sinaliza que pode fazer uma nova redução em maio. Para o presidente do Banco Central, a política monetária tem que reagir para assegurar que a inflação converja para a meta numa velocidade adequada e, ao mesmo tempo, garantir que a conquista da inflação baixa se mantenha. Hoje estamos potencialmente, não garantidos, num mundo diferente do passado. É um mundo onde o Banco Central tem que balancear, de um lado, a necessidade de garantir uma velocidade adequada de volta da inflação para a meta e também assegurar que a conquista da inflação baixa perdure mesmo diante de incertezas e possíveis choques no futuro. Nós acreditamos que o Copom tem a flexibilidade para lidar com essas duas dimensões e reagir a riscos para os dois lados. O relatório aponta ainda que boa parte dos recursos sacados por clientes bancários das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, foi usada na compra de imóveis e para a redução do endividamento. O governo decidiu também reduzir o depósito compulsório dos bancos. A medida deve injetar quase R$ 26 bilhões e estimular o crescimento da economia. O depósito compulsório é utilizado pelo Banco Central para diminuir ou aumentar o volume de dinheiro que circula na economia. No caso dos depósitos à vista, a parcela do compulsório caiu de 40% para 25% do que tem que ser recolhido ao Banco Central. A parcela dos depósitos na poupança rural, que deve ser repassada, caiu de 21% para 20%. Para a poupança comum, a alíquota passou de 24,5% para 20%. O presidente Michel Temer inaugurou hoje o novo aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. O investimento é de quase R$ 600 milhões. A nova estrutura é mais ampla, moderna e com novo acesso. São seis pontes de embarque, um pátio para aeronaves com 67 mil metros quadrados e um terminal amplo. O fluxo deve saltar de 3 milhões de passageiros por ano para quase 8 milhões e meio. Em seu discurso, o presidente Michel Temer reiterou o compromisso de finalizar obras. Quando cheguei ao governo, vou fazer aqui um breve relato, não vou fazer um discurso, um breve relato a vocês. Quando cheguei ao governo, eu verifiquei algumas coisas fundamentais. Eu fiquei espantado, ficamos todos, com o número de obras, não é, Meirelles? Que estavam paralisadas e resolvemos retomar essas obras. E daí a retomada da obra aqui do aeroporto de Vitória. Como fizemos com a transposição do Rio São Francisco, como fizemos com um canal de mais de 43 quilômetros lá na Bahia, que alcança 16 mil e 500 hectares de irrigação, que alcança mais de 30 mil famílias lá na Bahia. Então nós nos reunimos e disseramos, vamos acabar essas obras, vamos levar adiante. De olho na venda dos pescados para o feriado da Semana Santa, equipes do Ministério da Agricultura reforçaram a fiscalização em feiras, peixarias e supermercados de todo o país. O resultado dos exames nas amostras coletadas traz um recado importante para os consumidores. A dica é ficar atento aos selos dos produtos, datas de validade e condições de armazenagem. A repórter Luana Karen explica para a gente. Tem uns que não são muito chegados, mas gostam de preservar a tradição. A virtude da minha precisão familiar, então a minha mãe já me acostumou necessariamente a comer peixe na sexta-feira. É por conta da Semana Santa, mas é mais um costume de família. Outros são declaradamente fãs de peixe. Eu tenho um filho pequeno e a gente come toda semana, eu venho aqui duas, três vezes por semana. Eu nasci no Nordeste, então eu gosto de mar, de praia, de tudo e de peixe. Para garantir que o peixe que o consumidor põe na sacola é realmente o produto anunciado, o Ministério da Agricultura fez uma operação em mercados de 12 estados e do Distrito Federal. Entre os produtos analisados, pouco mais de 9% dos peixes com selo de inspeção federal não eram da espécie que estava indicada no rótulo. Mas a história muda quando o pescado tem selo de inspeção estadual ou municipal. O índice de gato vendido por lebre chegou a 55%. Pescada, robalo, linguado, sardinha e surubim são as espécies mais fraudadas. As empresas flagradas vendendo peixe de espécie diferente da indicada no rótulo serão notificadas. Nós reduzimos bastante os índices de fraude pelo controle do Ministério da Agricultura nos nossos produtos, mas os produtos com inspeção estadual e municipal estão demonstrando que carecem de um controle mais efetivo por parte dos seus órgãos de inspeção. Isabel está no time dos que comem peixe mais por causa da Semana Santa. Apesar de não ser muito íntima do pescado, ela sabe como fazer uma boa escolha. Sempre o frescor, o olho está mais límpido, a pele mais dura e as guelras também vermelhas, eu observo isso. Além das dicas da Isabel, é importante avaliar a procedência do produto e verificar a presença do selo de inspeção. Olhar a data de validade e se a temperatura do local onde o peixe está exposto é adequada. E o cheiro do peixe dá um característico, também fala muito, sobre a qualidade do produto. O peixe tem aquela característica, aquele odor característico, só que a partir do momento que ele está muito forte, ao ponto de causar um certo desconforto, é o momento que você tem que ter uma certa desconfiança, de saber se aquele peixe está de fato fresco ou não. Fez a escolha certa, mas não sabe como deixar o peixe apetitoso? A Nzinga dá umas dicas. O peixe ao molho, que o mais indicado também são postos, né? Leite de coco, tomate, pimentão, os temperos da sua vontade, alho, cebola, e aí deixa ele curtindo na panela, no molho, incorporar e virar uma coisa maravilhosa. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho